Manolo E o touro aproveitou Desde esse dia O bravo Manolo nunca mais toriou Manolo quando entrou na arena Belas morenas me jogaram flor E por uma dessas pequenas O corpo toureiro se enamorou Ficou tão distraído E o touro aproveitou Desde esse dia O bravo Manolo nunca mais toriou Tava pena, tava pena De ver Manolo sair da arena Tava pena, tava pena E ver Manolo sair da arena Tava pena reveja Tava pena Isso é pra ensas O Manolo quando entrou na arena Elas morenas se jogaram flor E por uma dessas pequenas O papo toureiro se enamorou O pão distraído E o povo afrontou Desde esse dia O bravo Manolo nunca mais foriou Dá uma pena, dá uma pena Te ver Manolo sair da arena Dá uma pena, dá uma pena Te ver Manolo sair da arena Dá uma pena, dá uma pena Te ver Manolo sair da arena Obrigado.